Fala galera do Hot Vailha, tudo bem? Eu sou o Ricardo Carvalho e hoje mais um vídeo com treinamento para exposição. Bom pessoal, hoje vocês vão ver novamente a Noir. Eu tenho certeza que vocês viram o primeiro vídeo, foi quase um desastre, ela não fez nada, ela não estava acostumada com a guia e foi complicado. Como eu já expliquei de outras vezes, eu não estou filmando todos os dias, até porque nem sempre dá para eu filmar. Então hoje ela já está a um nível um pouquinho melhor do que naquele primeiro vídeo que vocês viram dela. Então vamos ver como é que está a situação hoje. Vem lá. Vem lá. Vamos mostrar para o pessoal que você está se comportando bem. Vamos. Acerta a sapatinha. Isso. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Muito bom. Vocês estão vendo que o esteio ainda não está perfeito, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado mais que ela foque aqui na minha mão. Ela está com a orelhinha certinha, a boquinha fechada, a frente está certa, a traseira que não, que eu não ajeitei, não botei a mão nela. Até porque é a primeira vez que eu estou fazendo esse treininho, eu estava só colocando ela para andar na guia. Agora ela já fica na guia bonitinha. Vou tentar ajeitar aqui na guia bonitinha. Vou tentar ajeitar aqui a perninha dela, o rabinho está para baixo ainda, mas vai melhorar. E aí? Vamos. 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 Vamos ver o dente. Lucas, você vai me ajudar. Na hora que eu falar OK, você abaixa a mão e deixa ela pegar na sua mão. Vamos lá. Dente. OK. Isso. Muito bom. Lucas, fica mais para o lado aí, pô. Chega para cá, Lu. Senão ele não vira. Mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Dente. OK. Muito bom, menina. Mais um. Vamos lá. Vamos lá. Dente. OK. Muito bom, Nuá. Não é? Não é? Nunca não? Não é? É. É. Agora vamos ver essa boquinha. Boca. Boca. Eu peguei aqui. Não, mano. Eu vou pegar esse café dentro. Vamos lá. Mais uma boquinha. Boca. Boca, ok Muito bom Não tem problema Agora vamos andar com ela Quem viu o primeiro vídeo Viu que ela não andava na guia de jeito nenhum Vem lá Vem pra cá, Lucas Vem Muito bom Vem lá Isso Muito bom, menina Por aqui, por aqui, por aqui Lógico que não está 100% ainda Muito bom, menina Muito bom Isso aí Acabou o treino Viram como a evolução foi absurda De um vídeo pro outro É assim que a gente vai fazendo Na paciência Com calma Ela fez tudo hoje E o stay eu nem tinha feito com ela ainda Eu só tinha feito o dente, boca E a movimentação Por conta da guia E ela ficou no stay bonitinha Boquinha fechada Então A gente tem ainda Uma semana até a exposição Ela vai chegar lá Já bem melhor Do que hoje Bom, pessoal É isso Esse vídeo Termina aqui Ela fez muito bem Acabou o treino A gente se encontra no próximo vídeo do canal E lembrem-se Aqui É Rottweiler De verdade Ah Se não é inscrito Se inscreve aí Deixa o like E compartilha Fui Tchau 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 Tchau